Oi, gente, tudo bem? Boa tarde! No vídeo de hoje eu vou ajudar você a amenizar os riscos na hora da compra da sua nova coleção, tá? Eu vou te dar dicas de como você não errar na coleção nova aí da sua loja. Eu vou falar da estratégia que eu uso, tá? Espero que vocês peguem um pouco dessas dicas e coloquem em prática, tá bom? Porque é assim que eu faço, aprendi até com meu pai e aqui ajuda bastante, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, né? Como que eu tento não errar naquela coleção nova. Eu também faço mini coleções, então assim, eu acerto bastante, tá? Não costumo errar. Lógico que tem aquelas peças que a gente compra que às vezes a gente gosta e o cliente não gosta e demora mais pra vender. Mas assim, a maioria que eu faço, assim, nas minhas comprinhas, tá? Eu geralmente acerto, porque eu uso bastante essa dica que eu vou dar pra vocês, tá bom? Então vamos lá pro meu caderno, pra vocês verem o que que eu faço. Gente, aqui é o meu caderno, tá? De anotações. Então o que que acontece? Toda vez que vem um cliente aqui na loja perguntar se tem algo e eu não tenho, eu anoto no meu caderno, tá? Que nem essas bermudas aqui legging. As pessoas queriam em cores lisas. E eu fui anotando, tá? Os tamanhos que foram mais pedidos e fiz um mini pedido dessas bermudas legging, tá? Então as bermudas legging eu anotei e já consegui fazer pedido. Próximos itens. Que estavam pedindo bastante aqui na loja era calcinha e cueca. Então peguei um dinheirinho, fiz investimento de calcinha e cueca, tá? Uma coisa que eu não anotei e que eu fiz pedido também foi conjunto de topzinha, sutiãzinho e calcinha. Que também estavam pedindo. E eu fiz um mini pedido sobre isso, tá? Máscara. Anotei porque estavam me pedindo e as minhas estão acabando. Então eu já anotei aqui pra fazer reposição. Bora infantil. Bastante gente tá me pedindo, tá? Aqueles bolizinhos, né? Que as crianças gostam de usar. Liso ou estampado. Bermudas. Esse tipo de bermuda aqui que estão pedindo não é bermuda jeans, tá? É bermuda mais taquetel, mais fresquinha assim pro calor. Então eu já anotei aqui. Máscaras e fantasias. Isso aqui é sobre carnaval. Não fiz investimento de carnaval esse ano. Embora tive bastante procura, viu gente? Mas como tava muito em cima da hora, eu resolvi não fazer pedido, tá? Que eu fiquei com medo de não ter saída. Porém, se eu tivesse comprado, poucas unidades teriam saído. Isso aqui é um item que faz parte da loja. Não é sobre vendas, tá? Mas isso aqui é sobre a loja. Tem gente que entra aqui e fala assim pro filho, ó. Vai lá olhar no espelho. E eu ainda não tenho espelho. Então, também anotei aqui pra eu fazer o pedido do espelho pra colocar aqui na loja, tá? Conforme as pessoas vão aparecendo e vão me pedindo, eu vou anotando e vou comprando, tá? Tem coisas que eu compro tudo de uma vez. Tem coisas que eu compro pedidos pequenos, tá? Eu vejo o que compensa e o que não compensa. Já me pediram saia, comprei e saiu. Vestidos, comprei e saiu. Bacacões, comprei e saiu. Então, essa é a estratégia que eu uso pra minhas vendas, tá? Sempre quando alguém perguntar se você tem algo, você anote aí no caderno e tenta fazer o pedido. Nem que seja o pedido mínimo, tá, gente? Gente, aqui me pedem bastante coisinhas de bebê. Por exemplo, roupinha de bebê mesmo, bórezinho, essas coisinhas. E eu comprei quatro kits de pagão, dois de menino e dois de menina e já acabou, gente. Então, isso é muito importante. Essa estratégia é muito importante pra vocês ir alavancando aí, tá? As vendas de vocês. Gente, fazendo esse procedimento das pessoas passarem aqui e pedir, eu não ter, eu anoto no caderno, tá? Porque assim que eu tenho uma oportunidade, eu faço um pedido pequeno ou espero eu fazer aquela compra grande e já peço tudo de uma vez, né? Ou vou lá comprar pessoalmente. Então, essa estratégia, ela me ajuda bastante, tá? Até as coisas que as pessoas pedem aqui. Por exemplo, coisinhas de bebê, já falei que as pessoas estavam passando, pedindo, eu comprei e saiu, tá? E tudo que sai, eu faço reposição. Por exemplo, se eu comprei quatro naninhas e vendi as quatro, eu faço reposição, tá? Porque as pessoas, gente, elas compram, tá? Então, se elas estão pedindo aquilo na sua loja, é porque elas querem comprar. Então, assim, uma coisa que eu já deveria ter comprado desde quando eu abri a loja foi calcinha, cueca, essas coisas. Eu só comprei meia e também já saiu, né? Então, vocês prestem atenção, observem, anotem, façam o pedido quando der, tá? Vai juntando dinheirinho, né? Pra fazer esses investimentos, porque aí vai rodando, né? Vai entrando na rotatividade e vocês vão conquistando mais espaço aí na loja física ou na loja online, tá? Mas o importante é sempre você ter o que o cliente procura, tá bom? Então, é isso. Eu vou fazer outro vídeo depois de como eu faço minhas reposições, tá? De roupas. Isso aí vai ficar pro outro vídeo. Isso aqui é uma estratégia que eu uso pra ter as coisas que as pessoas pedem aqui na loja, tá? Sobre recompras, né? Compras de produto que estão esgotando ou de numerações que estão acabando, eu vou deixar pro outro vídeo, tá? Você ficou ligadinho aí no canal, que em breve a gente vai também soltar esse vídeo. Eu vou explicar pra vocês como que eu faço a reposição, né, de peças e de tamanhos que vão esgotando, tá bom? Um beijo grande, gente, e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.